Xandão perde uma importante batalha e Lula em queda livre. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com os seus amigos. E lembrando que você da direita monetize o nosso trabalho. Aqui está o Pix, Superchat, como você queira ajudar. Nós vamos falar sobre esses dois pontos interessantes. Um, a derrota do Xandão com o PT, porque o PT também queria a mesma coisa que o Xandão. E também sobre essa situação. O Lula se encontra em queda livre. E uma das pesquisas está mostrando que o Lula está muito fraco. Está com muito medo. Porque você sabe que ali atrás vem o impeachment querendo morder o Lula. E Lula fugindo desse impeachment. Ele precisa mudar esse cenário imediatamente. Porque senão ele pode cair. Então vamos direto ao assunto. Primeiramente vamos falar sobre o desespero do Alexandre de Moraes de querer prender o Alain dos Santos e não conseguir. Olha só o que diz a matéria. Estados Unidos negam a extradição de Alain dos Santos e tem reunião tensa com o governo Lula. Eu até conversei com as pessoas hoje na nossa live no outro canal sobre a minha preocupação sobre a Folha de São Paulo ter feito esse comentário. Porque você diz a Folha de São Paulo, ela bota claramente que o governo Lula está se intrometendo nessa extradição do Alain dos Santos. Ou seja, está clara a prova da perseguição política. Porque não é o governo que deveria estar atrás de uma extradição do Alain dos Santos. Quem deveria? Deveria ninguém. Porque eu não vejo nenhum crime que ele tenha cometido. Mas se ele cometeu algum crime, quem deveria estar atrás disso é a justiça brasileira. E não o governo. Se você diz que o Estado brasileiro estaria fazendo isso, até tudo bem. Mas o governo, a não ser que a Folha de São Paulo não saiba a diferença de governo e Estado. Mas eu acho que eles sabem. Então eles estão dizendo que o governo Lula, ou Lula, ele quer a extradição do Alain dos Santos. Por quê? Porque ele acha que com isso ele vai prender o seu opositor político. E ele não quer essas coisas. Mas os Estados Unidos bem simplesmente disse que nós, aqui nos Estados Unidos, temos a liberdade de expressão. E isso não é crime nos Estados Unidos. Então ele chegou nos Estados Unidos, disse estar sendo perseguido porque querem prendê-lo pela questão da liberdade de expressão. Ele até usou esse caso para conseguir seus documentos nos Estados Unidos. Veja comigo. Nos Estados Unidos você não pode ser preso porque você xingou um governo, você criticou um governo. Não. A nossa liberdade de expressão é entre eu e o governo. Eu e o Estado. Estado e governo, eu estou protegido para criticar. Eu posso criticar os juízes, posso criticar o presidente, o governador, o senador. Eu posso criticar qualquer pessoa que esteja na política. Essa é a proteção que tem na Constituição americana. Então eles quiseram prender o Alain dos Santos por isso. Mas isso não é crime nos Estados Unidos. E isso, acredito eu, foi usado pelo próprio Alain dos Santos para mostrar que existe uma perseguição. Querer prender um jornalista por ele ter criticado o Estado não faz o menor sentido. Ah, mas ele fez fake news. Ah, mas ele fez isso. Ué, e fake news agora é crime para prisão? Crime de opinião? Ou seja, é complicado. Então o que acontece? O governo Lula ficou desesperado, brigou, aqui como diz, uma reunião tensa com o governo Lula. Eles brigaram. Por quê? Porque o governo Lula quer, porque quer, prender o Alain dos Santos. E os Estados Unidos que precisa ter a lei sendo cumprida. Ele não pode, aqui nos Estados Unidos não é crime, então se não é crime não pode ser extraditado. O Estados Unidos só pode extraditar uma pessoa para o Brasil se o crime que ele comete supostamente no Brasil também for crime nos Estados Unidos. Se só for crime no Brasil, os Estados Unidos não podem mandar essa pessoa para o Brasil. Então basicamente isso. E só agora a grande mídia vem reportar isso, que a gente já sabia. Então a primeira derrota do Lula e do Alexandre de Moraes é exatamente essa aí. Eles não conseguiram extraditar o Alain dos Santos, que vive aqui nos Estados Unidos e está espalhando para todo mundo que nós vivemos numa ditadura. Então isso aqui eu acho que é o primeiro ponto interessante. Grande vitória aí por Alain dos Santos, que Deus continue iluminando ele, né? Para que a gente continue lutando nessa briga aí. Vamos lá ver agora o que vai acontecer aqui. Olha só essa matéria sensacional. O que há na névoa mental do Lula? Isso é muito boa matéria. Lula não acredita que está fazendo nada de errado. Para ele, o que há é sabotagem, a concretização do seu plano de governo. Endividar os pobres. Olha só isso aqui. Jornalistas estão surpresos com Lula. Como se ele estivesse fazendo o contrário do que sempre pregou. As avaliações, contudo, são sempre diluídas em água. As frases do presidente são equivocadas. As suas posições são antiquadas. As suas alianças internacionais são sem sentido. Em vez de usar a palavra que ele está pregando o ódio, que ele é racista, ele é fascista, ele está se juntando a ditadores, o Lula é um ditador, o Lula é um fascista. Não. Eles usam equivocadas. Não é erro, não é mentira. Equivocadas. As posições antiquadas. Não é que ele está propagando o ódio, não é que ele está ficando com os inimigos, se aproximando aos ditadores. Não. E a mesma coisa. As suas alianças internacionais, sem sentido. Não é sem sentido, faz todo sentido. Ele é um ditador, ele vai se juntar com ditadores. Faz todo sentido. E a mídia faz como se estão surpresas. Ai, eu estou surpresa. Como é que o Lula foi visitar o Maduro, meu Deus? E nós aqui brigando, dizendo que as pessoas estavam propagando fake news. Ai, meu Deus. É isso aí. Vamos lá. Lula age como se fosse presidente da Petrobras. Interfere na Vale. Não está nem aí com a epidemia de dengue que acontece no país. Alia-se a ditaduras na América Latina, Europa e Ásia. Compara Israel a Hitler. Ataca a independência do Banco Central. O seu governo, o Gastão, fechou o ano passado com um buraco de 230 bilhões de reais. O pior resultado desde 2020. Mas vamos dar um desconto. Porque ele não é Jair Bolsonaro. Só precisa levar uma bronca. Cara, muito boa essa matéria, né? Porque é exatamente isso. Imagina você, se Bolsonaro tivesse brigado com Israel. Imagina você, se Bolsonaro tivesse falado que Israel estava cometendo holocausto contra Ramaz. se Bolsonaro tivesse deixado um rombo de 230 bilhões. Imagina você, o Bolsonaro fazer uma comparação dessa. O Bolsonaro se aproximando Maduro. O Bolsonaro se aproximando Putin. Imagina. Você sabe quando o Bolsonaro foi conversar com o Putin, já queriam rasgar ele. Enquanto jornalistas amenizam para Lula, o mundo real o julga com um metro rigoroso. Depois de pesquisas nacionais apontarem uma queda na aprovação do presidente, uma sondagem da data folha feita na cidade de São Paulo mostra que a reprovação do Lula subiu de 25 em agosto do ano passado para 34%. Pessoal, é um pulo de quase 10% de desaprovação, de reprovação, de dizer que o governo é um bosta. Isso quer dizer que mais de um terço dos eleitores paulistanos acham que o governo Lula não é nada menos do que péssimo. Pessoal, um terço do pessoal, da população que vota em São Paulo, na cidade, acha que Lula é péssimo. Diante dos resultados desastrosos das pesquisas, o presidente da república disse ter certeza absoluta que não tem nenhuma razão para o povo brasileiro me dar 100% de popularidade, porque ainda estamos muito aquém daquilo que prometemos. tipo picanha, trabalho, bênçãos financeiras, imposto, o desconto, isentão de imposto, isentar o imposto das 5 salários mínimos, 5 mil reais, ou seja, tudo que ele prometeu foi mentira. Lula vai corrigir seu rumo? Não. Ele realmente acha que está certo em tudo o que faz e afirma. Lula é o que sempre foi. Na névoa mental do presidente da república, o que há é sabotagem, a concretização do seu plano de governo. Baixar os juros e endividar os brasileiros pobres para que eles se lambuzem no consumo em 60 prestações, ressuscitando aquela farsa nova classe C no seu primeiro mandato. O plano é só esse. Cara, excelente matéria. O mais importante aqui é que você mostra que o Lula ele realmente está derretendo e o grande problema, né? Cara, já são 34% que acham que ele é péssimo. Não estamos falando de ruim, estamos falando de péssimo. Claro que esse número deveria ser muito mais do que isso, mas como o Lula ainda coloca muito dinheiro na mídia e fica tentando comprar o amor do povo, por isso que não está assim ainda. Mas, meu amigo, vai continuar afundando e Lula tem muita preocupação porque ele sabe que se afundar demais o negócio fica muito ruim porque ele vai cair. A pergunta não é se o Lula vai cair, a pergunta é quando o Lula irá cair. eu particularmente acredito que o Lula cairá em 2026. Em 2026 ele cai. Acredito eu que ele virá para a reeleição, acredito que Lula vai enfrentar propriamente o Tarcísio e o Tarcísio vai ganhar dele no segundo turno. Uma vez o Lula caindo em 2026, o PT é enterrado junto com Lula e a extrema-direita, essa extrema-direita passa a desistir. Nós continuaremos brigando com a esquerdinha, mas essa extrema-petista não terá mais espaço no nosso Brasil. Então Deus abençoe todos vocês, tenha um dia maravilhoso, vejo vocês no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.